Pau a pau, como é que fica o negócio? Se o Flamengo jogar como o Flamengo, não dá para o São Paulo. Não dá? Mesmo para o São Paulo vitaminado com o Lucas de Ramos? O São Paulo vitaminado, cheio de vontade e tal. O Flamengo, o Flamengo inteirão, todo mundo... Porque eu acho difícil o Flamengo chegar arrumado até lá. É a minha opinião, acho difícil. O São Paulo não tem esse poder de arrumar o time e a gente não está vendo isso. Ao longo da trajetória dele no Flamengo. Agora, time arrumado. É só pegar o que aconteceu domingo. Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negra! Separei para vocês aqui um vídeo top de debate. Quem chega melhor na final da Copa do Brasil? Lembrando que os jogos são dia 17 e dia 24 de setembro. A pergunta para você é a seguinte. Quem se beneficia mais com o jogo sendo praticamente daqui ao mês? O Flamengo ou o São Paulo? Comentem, fiquem à vontade porque o vídeo está top, o debate é bom. Temos aqui os comentários de Zinho. Pascoal, Mauro Naves e a apresentação de André Plihau. Muito bem dito isso. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Lembrando que temos muitos jogos neste fim de semana. Série A, Série B e campeonatos pelo mundo afora. Este vídeo top. Pascoal, estimativas otimistas para os dois lados. Que nenhum jogador de nenhum dos times se machuque. Que o Flamengo saia de vez dessa crise interna. Que as coisas continuem também internamente tranquilas no São Paulo. Pau a pau, como é que fica o negócio? Se o Flamengo jogar como o Flamengo, não dá para o São Paulo. Não dá? Não. Mesmo para o São Paulo vitaminado com o Lucas de Ramos? O São Paulo vitaminado, cheio de vontade e tal. O Flamengo, o Flamengo inteirão, todo mundo. Porque eu acho difícil o Flamengo chegar arrumado até lá. É a minha opinião. Acho difícil. O São Paulo não tem esse poder de arrumar o time e a gente não está vendo isso. Ao longo da trajetória dele no Flamengo. Agora, time arrumado. É só pegar o que aconteceu domingo. Qual foi o time arrumado? Flamengo e São Paulo? O São Paulo reserva. Contra o Flamengo titular. Praticamente todo mundo. E aí, o São Paulo... Foi empate no jogo. Mas o São Paulo teve uma atuação muito especial. Que eu acho que vai ser assim. Eu não acho que vai ser aquele Flamengo do... Porque não vão jogar o quinteto mágico. Eu não acredito que esteja em campo novamente. Não acredito. E não acreditando nisso. E vendo o Flamengo jogar. Pra mim, né? Hoje, hoje... Hoje... É dia 17, né? Hoje, hoje. Daqui um mês. Eu não sei o que vai acontecer. Mas hoje tem um favorito. É o São Paulo. Agora, daqui um mês eu não sei o que vai acontecer. Se o São Paulo vai... O São Paulo tem um problema grave de muitos jogadores lesionados. Não sei o que vai acontecer. Agora, muito menos, né? É. Muito menos jogadores lesionados, né? Não, eu não sei o que pode acontecer com ninguém. Ah, sim. O histórico mais recente é preocupante mesmo. Agora, é... Os dois se beneficiam naquela resposta. Quem se beneficia mais? Os dois. São Paulo, em um mês, pra ver se ele vai se adaptar ao que os jogadores querem. Ou se os jogadores vão ter que aprender. Que ele acabou de falar. É, às vezes demora e tal. Ou se ele quer impor o jeito que os jogadores não estão aprendendo. Ou como disse o Zinho. Quem sabe até lá ele muda e fala. Pô, então eu vou jogar do jeito que eles queriam, né? Foi assim que o Dorival fez com eles e funcionou. E agora é contra o Dorival. Então, eu não sei o que vai acontecer nesse mês. Nem ele sabe. Ele falou que não sabe. Nem se vai estar lá. E ir pro São Paulo também. Exatamente. Pra ver se vai dar encaixe com o Rames. Quem vai entrar. Vamos jogar todos. Todos esses galácticos aí do São Paulo. Agora, uma vez. O Galáctico dá uma zica na hora. É, então. Pois é. Vamos jogar todo mundo? Não, não vai dar. Olha, vou ter que sacrificar esse aqui e tal. Mas não vou deixar só o Pablo Maia lá atrás. Não, tem que botar mais dois com ele. Então, não dá pra usar todo mundo na frente. Enfim, tem um mês pro Dorival pensar nisso. E pra quê? O Sampaoli consiga, nesse um mês, fazer o Flamengo protagonista nessa final. Que talento tem muito mais. Mesmo com o Lucas e o Rames chegando, o elenco mais talentoso é o do Flamengo. Tem que jogar pra isso. Hoje, não seria o caso. Acabei de dizer. Se fosse domingo agora, era uma outra história. Pra próxima final. Até daqui um mês, a gente vai ver aí quem é que vai progredir ou regredir. Um ano atrás, esses dois times se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil. E o próprio Dorival, que era o técnico do Flamengo, disse depois, depois de sair do Flamengo, inclusive, que o adversário que o causou mais dificuldades foi o São Paulo, na época dirigido pelo Rogério. No jogo de ida no Morumbi, o Flamengo venceu por 3x1, numa partida em que o São Paulo finalizou 10 vezes mais que o Flamengo. Só que não teve a qualidade pra finalizar. Hoje, talvez, o São Paulo tenha mais talentos pra isso. Mais jogadores capazes de decidir uma partida. E o Flamengo, hoje, é muito mais desarrumado do que era o Flamengo do Dorival, que venceu a volta também no Maracanã. Mas que continuou com os talentos. Por um a zero. Desarrumado, mas talentoso. Continua com os talentos. Aí é que tá. Ano passado, eu lembrozinho, que nas análises prévias, o Flamengo era amplamente favorito. Hoje, há uma diferença muito grande nesse tipo de pensamento? Não. Não, não. Eu acho que hoje, hoje, o São Paulo é melhor. Hoje o São Paulo é melhor. Não sei se eu tô respondendo... Não, perfeito. Respondeu certinho. Aquele São... É, então, eu acho que hoje... Hoje, hoje... E olha que o Rames Rodrigues nem jogou. Eu tô acreditando que o Rames vai ganhar ritmo de jogo, vai melhorar fisicamente, ele e outros atletas. Antes, eu dizia que Palmeiras e Atlético Mineiro. Tô falando 11 contra 11, tá? Não tô falando elenco todo. 11 contra 11. Esse time do São Paulo, hoje, inteiro, é um que se aproxima, tecnicamente, do time do Flamengo. Você acabou de falar aí, é uma comparação só de três. Você botou Lucas, Rames Rodrigues e Caleri. Aí você pegou Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Ó, inteirinho, inteirinho, todos eles, inteirinho, dá jogo, hein? Dá jogo. Dá embate. E aí, se eu for ver o time todo, o Pascoal falou. Pascoal, não sei se foi o Pascoal ou o Mauro. Hoje, pelo momento de turbulência extracampo do Flamengo, o São Paulo, pela atmosfera que tá, até largaria com um certo favoritismo. Se o jogo fosse agora aí. Por mais que o Flamengo ganhou, as declarações estão positivas, mas há um clima ainda de desconfiança. Ah, o treinador acabou de falar que ainda não, os jogadores ainda não entenderam o modelo que ele ama. Ele falou isso, não tô aqui criticando o Sampaoli. Foi ele que disse na coletiva. O que que me faz opinar? É que ele não encontrou ainda um jeito de jogar. Ou que os jogadores não entenderam. Então, esse momento do Flamengo, ainda não é o ideal dito pelo próprio treinador. E as confusões que aconteceram, as crises, as polêmicas, fizeram, tecnicamente, emocionalmente, os jogadores do Flamengo caírem um pouco de produção. Tanto é que oscila. Joga um jogaço que jogou contra o Grêmio e depois pega uma América Mineira, vai muito mal. Vai jogar contra a Olímpia lá, muito mal. Cai numa Libertadores. A crise aumenta. Isso faria hoje o São Paulo... Não quer dizer que ganhou. Mas se você falar assim, tem que apontar um favorito. O São Paulo tá com uma situação de ambiente melhor pra uma decisão. E ainda mais com a chegada de talentos. Agora falta um mês. Falta um mês e o Flamengo não vai jogar. Só vai jogar o brasileiro. O São Paulo vai jogar a Sul-Americana. Sim, bem observado. O São Paulo não vai poder reclamar que não teve tempo pra treinar. Pra fazer os jogadores entenderem o que ele quer. No meio disso ele vai jogar jogos importantes. E vai ter a parada da data FIFA. Ele vai ter tempo de só pra recuperar fisicamente, pra treinar. E aí eu concordo com o Pascoal. Se ele arrumar o time, os jogadores entenderem, comprarem a ideia e tiver intensidade, coisa que teve agora nesse jogo contra o Grêmio, eu acho que o Flamengo tem mais potencial e tem uma certa vantagem porque tá muito mais tempo junto. Agora, o tal do Dorival é bom demais. E ele, com certeza, vai focar aí na Sul-Americana, mas depois vai jogar o brasileiro. Tem que jogar, vai treinar, mas ele quer dar ritmo pro Rames. Ele quer dar mais ritmo pro Lucas. Ele quer recuperar o Caio Paulista. Ele quer ajustar como é que vai jogar esse time. Vou jogar com todo mundo? Com o Luciano, com o Caleri, com o Lucas, com o Rames. Vai todo mundo. O Pablo Maia, quem vai jogar de segundo volante? Se ele ajustar, acho que é o time que, tecnicamente, se aproxima mais do Flamengo e fica muito equilibrado nessa decisão. Com tanto equilíbrio, Mauro, decidir em casa. O Zinho falou que o Corinthians, um dos motivos, talvez o principal, do Corinthians não ter alcançado a decisão da Copa do Brasil, foi justamente que, dessa vez, ele não pôde fazer o resultado em casa. Ele decidiu fora, pela primeira vez nessa Copa do Brasil. Pra um time que nunca fez um gol fora de casa, era fundamental. Por exemplo, eu já ouvi gente defendendo o quê? São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras é um time mais pronto do que o São Paulo. Um time melhor do que o São Paulo. Mesmo o São Paulo o tendo eliminado duas vezes da Copa do Brasil em dois anos seguidos. Pro São Paulo é melhor fazer o primeiro jogo em casa, porque você chega vivo pro segundo. Nesse confronto, você vê alguma vantagem em decidir fora de casa? Em geral, eu acho que é melhor decidir em casa. Alguns técnicos já me disseram o contrário. O São Paulo, nas Libertadores lá dos anos 90, você via declarações assim, vão fazer o resultado em casa e depois a gente vai lá e administra. Se o Grêmio tivesse feito um resultado bom em casa, tivesse ganho o jogo, podia classificar ontem. Sim. No Maracanã. Tinha enorme chance. Ia ser um negócio diferente. Se ele traz uma vitória. 1x0 que fosse. Pela qualidade do jogo que ele fez. Aí você fala, mas o Corinthians fez isso. Não, mas o Corinthians não trouxe essa qualidade, não trouxe essa vontade que o Grêmio trouxe. E olha que o Grêmio não tinha essa vantagem. Se o Corinthians tivesse a pegada que teve o Grêmio ontem, o Corinthians sairia do Morubi classificado. O que eu acho que vai acontecer, vamos esperar o sorteio, é que eu não acho que o São Paulo acerta e faz aquele time invencível, que eu acho que ele usou essa frase quando ele chegou, invencível, vamos fazer. Não, acho que não vai. Não vai continuar isso, é estar altos e baixos. Aí vai chegar o quê? Vai chegar a primeira final, você não sabe se o Flamengo vai fazer o jogo dos sonhos ou se não vai dar certo. E isso vai nos deixar tudo igual novamente. Não vai ter ninguém explodindo lá, nem o São Paulo, nem o Flamengo. Podem estar os dois muito bem, vai ser muito legal essa final. Vai ser demais mesmo. Acho que vai chegar a 100 favoritos. Não acredito que o Flamengo consiga, nesse mês, atingir o nível que poderia, porque senão ele seria favorito. Muitos ingredientes. A gente tem 30 segundinhos, você consegue matar rapidinhozinho? A data FIFA, a data FIFA. Vocês lembram a data FIFA? É dia exato? Dia 8 é o jogo da seleção, não é? É, 8 e 12 e tal. Os caras voltam 13, saem dia 5. Sim. Esse é um outro problema, né? De jogadores convocados para a seleção de vários países. Sim. No caso, o Flamengo com muito mais jogadores. O Flamengo com mais. O São Paulo teria, vai. O Arboleda, quem mais? O Rambis, talvez. Mas menos. Eles vão voltar os quatro dias antes dessa primeira finalzinho. Galera, esta pergunta é muito difícil de responder, cara. Quem chega melhor para a final da Copa do Brasil? Porque o jogo é daqui a 30 dias praticamente, né? É no dia 17 de setembro. Então, assim, a gente não sabe ainda se o primeiro jogo será no Rio, se será em São Paulo, e isso pode influenciar, sim, na final da Copa do Brasil. Eu prefiro que o Flamengo decida em casa. Vamos usar aqui, galera, o exemplo do jogo contra o Olímpia. Se o Flamengo tivesse decidido no Maracanã, o Flamengo teria se classificado. Tenho certeza, cara. Decidindo em casa é melhor. Olha só contra o Grêmio como que foi, né? Talvez se o Flamengo tivesse a vantagem de dois gols e fosse jogar na Arena do Grêmio, o resultado poderia ter sido outro, né? Então, por isso que eu falo, é melhor decidir em casa. Muita coisa vai acontecer. O Flamengo agora só tem jogos aos fins de semana pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem jogos meio de semana pela Sul-Americana. Depois vamos ter também a data FIFA. Só de lembrar dessa data FIFA, eu fico preocupado, cara, porque na última data FIFA, o Flamengo ficou 11 dias parado, treinando, e levou 4 do Bragantino. Dá até um frio na espinha, cara. Deus livre. Ah, e lembrando, né? Tivemos também a convocação da Seleção Brasileira. Não tivemos nenhum convocado aí do Flamengo. Então, já é uma boa notícia pensando na final da Copa do Brasil, porque o Brasil joga dia 8 e dia 12 de setembro. E o jogo do Flamengo contra o São Paulo é no dia 17. E eu gostei, viu? De nenhum jogador do Flamengo ser convocado pelo Fernando Diniz. O Ayrton Lucas foi para a Seleção, voltou ruim. Voltou pior do que foi. O Pedro foi, voltou pior do que foi. Então, é melhor assim, galera. Toda vez que um jogador nosso vai para a Seleção, volta, sei lá, volta diferente, desligado. Volta com rendimento abaixo. Então, é até melhor dessa forma. Valeu, galera. É isso aí. Muita coisa vai acontecer até o dia 17 de setembro. Vamos ver como que o Flamengo vai se sair no Campeonato Brasileiro. E também o São Paulo, né? Que neste sábado recebe o Botafogo. Valeu, tamo juntos. Isso aqui, ó, é Flamengo. Saudações, rubro-negras. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri